O Estado de Goiás se fez presente no Rio Media Center, promovendo o turismo e a cultura goiana. O presidente da Goiás Turismo, Leandro Garcia, nos fala mais sobre o Projeto Goiano. O turismo, o esporte e a cultura, eles estão muito próximos. Nós temos um projeto na Goiás Turismo que é o Experiências na Natureza. Então nós temos aí um trabalho muito forte junto aos parques estaduais, onde nós desenvolvemos várias atividades, tanto de motão bike, quanto de corrida bústica e diversas outras ações voltadas para formar essa parceria entre o esporte e o turismo. Nós tivemos agora, recentemente, na semana passada, inaugurando um centro de excelência na capital do Estado, em Goiânia, onde foram investidos mais de 150 milhões, numa área de mais de 30 mil metros quadrados, onde vão estar sendo atendidos diversos esportes olímpicos. Nós tivemos agora nessas Olimpíadas mais de 50 atletas goianos que participaram de diversas modalidades para serem selecionados cinco que atingiram o índice olímpico. Nós tivemos cinco participantes das Olimpíadas e o nosso Estado tem se preocupado com a qualidade do nosso atleta e fazendo investimentos de grande monta. Eu tenho certeza que, depois do Rio de Janeiro, o Estado de Goiás, ele construiu algum centro olímpico que vai dar condições não só para os paralímpicos, mas para os atletas olímpicos, que eles possam chegar nas próximas Olimpíadas com mais condições de explodarem e trazer medalhas para o país. Alô galera do Carioca Esporte Clube, aqui é o violeiro Almir Pessoa, diretamente de Goiás. Vim aqui para arriscar um pouquinho da música de vocês, mais ou menos assim. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é a menina que vem e que passa Num doce balanço a caminho do mar Boça do corpo dourado, do sol de Ipanema Seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Eu já vi passar